Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucanichão. Sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos para mais um vídeo da série Plantas, Mito e Magia. Trouxe mais um texto aqui para vocês e eu vou ler e fazer alguns comentários. Vamos lá? Como poderia o homem primitivo duvidar de que as plantas eram mágicas? Afinal de contas não tinha muita explicação naquela época, né gente? Vamos ser bem honestos. Sem o recurso da ciência, que outra explicação encontraria para os mistérios do reino vegetal? Todo outono, nos climas temperados, seres humanos pré-históricos viam as florestas morrerem. As árvores soltavam as folhas, o mato e as flores secavam. Apenas algumas folhas se mantinham vivas. Com a chegada da primavera, novos brotes rebentavam da terra. Certamente, qualquer ser que ressuscita todo ano deve ter uma grande magia. Essa era a linha de pensamento dos povos antigos, a observação. Nos trópicos, não há o mesmo frio e invernal assassino, como lá na Europa, na América do Norte. Nem mesmo uma nítida mudança de estações. É o ano inteiro, é verão, tá gente? Contudo, a vegetação natural era exuberante e uma imensa variedade de plantas brotava, reproduzia-se e espalhava, com um vigor e uma rapidez que não deviam parecer menos milagroso que o ciclo sazonal de morte e renascimento das outras áreas do planeta. Ou seja, tudo era muito mágico. Nossos ancestrais distantes não precisavam ser botânicos formados para observar e apreciar a admirável energia e a diversidade do mundo das plantas. A necessidade deles era aplicada aos estudos da flora local. As plantas forneciam os alimentos, remédios, roupa e abrigo. O comportamento de algumas dessas plantas também deveria deixar perplexos os nossos antepassados, porque a flor do girassol girava acompanhando o movimento do sol no céu. Os homens, incapazes de encontrar uma resposta, uma causa visível para esses comportamentos da natureza, acabavam usando da sua própria imaginação. Povoaram o campo da imaginação com ninfas e dríades. Animaram as árvores e flores com espíritos guardiãos, benignos e malignos. No Peru, por exemplo, os índios que adoravam o sol veneravam o girassol, como a encarnação terrena do astro sol. No Japão, as hipoméias, também chamadas de as glórias da manhã, eram conhecidas como as joias do céu, porque sua beleza atraía a deusa sol de volta ao céu ao amanhecer. Já dependente das plantas para as necessidades materiais, os seres humanos voltaram-se naturalmente para o reino vegetal, em busca de ajuda na luta para dominar o meio ambiente e o destino de si próprio. As plantas pareciam ter poder mágico. Se pudessem dominá-las e dirigi-las, isso, sem dúvida, traria muito alívio da infelicidade, da doença, da dor e o controle do futuro e da paz com os deuses. Porque, antigamente, né, gente, tudo vivia em volta de uma divindade espiritual. Então, não tinha tanta ciência, não havia tanto questionamento. Inúmeras espécies foram testadas por feiticeiros que esperavam conquistar este poder, né, o poder de controlar o futuro e de permanecer em paz para todo o eterno com os deuses. Muitos nomes de plantas ainda dão testemunho de tais experiências, mesmo muito depois de as próprias plantas terem perdido sua fama sobrenatural, porque, com certeza, alguém provou por A mais B que aquela planta não era aquilo que eles imaginavam. Verbena, que é bem conhecida, né, é o nome genérico de muitos arbustos e ervas. Lembra o uso de uma espécie, a Verbena officinalis, a verbena propriamente dita em festas religiosas da Roma Antiga. O alho é uma planta que há muito tempo desfruta da fama de instrumento de magia. Teria o poder de repelir as forças malignas da magia negra. Se a magia está na capacidade de impedir a má nutrição, o alho é, sem dúvida, mágico. Durante séculos e séculos, essa erva doméstica não apenas acrescentou vitaminas e minerais aos alimentos, mas também consta da tradição popular que tenha defendido as pessoas contra vampiros e pestes. Mesmo hoje, as avós chinesas, gregas e judias às vezes presenteiam um dente de alho aos netos bebês recém-nascidos como proteção ao mal-olhado. Não é demais isso, gente? Em contraste com a reputação de extraordinária benignidade do alho, outras plantas foram assinaladas como malignas, devido à sua qualidade venenosa ou narcótica interpecente. Muitas vezes serviram como agentes de maldade humana. Assim, a bela dona, muito conhecida, cujo sumo é tóxico e sedativo, frequentemente figurou nas poções demoníacas dos assassinos. Em consequência, tornou-se conhecida como a mortal erva moura, em inglês, baga do feiticeiro ou sombra da noite ou baga da bruxa. Então, gente, é isso que eu tinha para dizer hoje, uma leve introdução sobre as plantas, mitos e magias. Espero que vocês estejam gostando do nosso canal. Se inscreva, compartilhe, deixe seus comentários aqui embaixo e deixe seu like. Espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!